Olá pessoal, a paz do Senhor! Eu vou estar falando sobre as invasões dos gafanhotos lá na China e agora também estão aqui a caminho do Brasil. Bom, a China chegou a recrutar 100 mil patos contra as invasões de gafanhotos, como assim que é uma ameaça também para o Brasil. O país enfrentou infestações de cerca de 400 bilhões de gafanhotos no início de março e utilizou as aves para lidar com a emergência. A galeria conta que as informações do repórter Felipe Siqueira lá no portal R7, né? Então, no início de março deste ano, no início de março deste ano, a China recrutou um exército de 100 mil patos para lidar com um exército invasor ali de 400 bilhões de gafanhotos. Na ocasião das infestações, segundo as informações da agência estatal chinesa CGTN, a nuvem gigantesca de insetos estava indo para o território chinês através da fronteira entre a Índia e o Paquistão. Em um vídeo divulgado pelo canal da agência, os patos são vistos sendo levados aos gafanhotos para que ali eles possam fazer a limpeza. O país já adotou essa estratégia antes, nos anos 2000. A China transportou 30 mil patos de Xingyang para a província de Xingyang para lidar com as outras infestações de gafanhotos. Nos últimos meses, a infestação foi registrada em outros países da Ásia, como também em países do Oriente Médio e a África. A praga agora ameaça o Brasil. Uma nuvem de gafanhoto está sendo monitorada desde o dia 28 de maio na Argentina e coloca em estado de atenção a fronteira do país com o Rio Grande do Sul. A praga avançou da província argentina de Formosa, onde há muita produção de mandioca, cana-de-açúcar e milho, até chegar à província de Santa Fé. A nuvem de gafanhotos segue para as províncias entre os rios e Córdoba para comer e todo tipo de vegetação. Os gafanhotos representam danos para as plantações. Então é isso, pessoal. Essa nuvem de gafanhotos que pode chegar aqui no Brasil e devastar as plantações, ainda trazendo mais prejuízos econômicos na qual a gente já está passando. Então vamos orar. Vamos orar que Deus possa desviar essas nuvens de gafanhotos, não deixar vir ao Brasil, porque nós sabemos que estamos nos finais dos tempos e isso são profecias se cumprindo. Amém? Então é até aqui. Curte e compartilhe o vídeo. Um abraço a todos. Até mais. Tchau.